Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Ontem um vídeo aí chamou muita atenção no YouTube a respeito de uma carabina QGK G850 lá do Natan Claudino, tá? Ele mostrou um vídeo lá no canal dele, galera, onde o cilindro da PCP dele, da QGK, tinha algumas fissuras, ou seja, algumas rachaduras. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, lembrando a vocês que a gente está fazendo o sorteio de uma roça de onda em quinta geração, novinha, igual a essa, hein? Se vocês quiserem concorrer ao sorteio, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários fixados. Vocês vão entrar no nosso grupo do Atisato, vai fazer uma doação no valor de apenas R$16,00 e só são 100 pessoas. Quando fechar as 100 pessoas, a gente faz o sorteio, quem sabe por apenas R$16,00, você pode ter uma chance de ganhar uma roça de ONU GAIZAN 5ª geração novinha, igual a essa. Detalhe, a gente envia para qualquer região do Brasil. Vai na descrição e nos comentários que tem o link do sorteio. Corre lá para participar que está quase fechando. Bom, meus amigos, ontem aí um rapaz chamado Natan, né? Ele colocou um vídeo aí no canal dele, mostrando que o cilindro da carabina dele, que é uma PCP QGK G850, tinha por dentro dele algumas rachaduras. Todo mundo ficou preocupado, teve aquele alvoroço, e muita gente que tem a carabina QGK já está preocupado também que esteja acontecendo com a dele também. Galera, como vocês bem sabem, tá? Todo produto, no meio ali de um grande lote, pode vir algum defeito. Seja até uma moto da Honda, seja um carro, qualquer coisa, galera. Tudo que é industrializado, tudo que é fabricado em grande escala, grande parte daquele produto vem com qualidade. Porém, no meio de algum produto, pode vir algum premiado com algum defeito. E talvez, foi o caso aí do Natan, tá bom? Talvez a carabina dele é uma da Zunga que vem com esse cilindro com rachadura por dentro. Não estou defendendo a QGK, eu nunca tive uma carabina da QGK, tá certo? Nem vou falar mal, nem vou falar bem, tá certo? Mas, na minha opinião, eu acho que a carabina dele ali foi um produto dele que veio ali, só o dele que veio daquele jeito. Pode ser que apareça outro, mas é mais raro, tá bom, galera? O cilindro da carabina PCP, galera, ele dura anos e anos, tá? As fábricas, elas já constroem com material de qualidade, bem durável. Por exemplo, essa roça R8000 aqui, eu já tenho ela há três anos, tá certo? Está perfeita, sempre deixa o cilindro cheio, não oferece risco nenhum, não tem vazamento, tá bom? Qual é a minha dica aí para evitar acidente com a sua PCP? Galera, eu recomendo que, pelo menos a cada seis meses, vocês peguem, abra o cilindro da carabina e faça uma limpeza por dentro. Porque toda vez que você está enchendo a sua PCP, está entrando também junto com o ar, água também, galera, tá? Principalmente há esse PCP que tem cilindro de ferro, tá? Que você sabe que ele oxida, eles enferrujam. Então, se for um cilindro de ferro, quando você vai enchendo, vai entrando muita água dentro do cilindro da sua carabina e com o tempo, aquela água acumulada dentro do cilindro, ela vai enferrujar o cilindro da sua PCP. Então, se torna um negócio arriscado a longo prazo. Mesmo que a sua também tenha o cilindro de alumínio, como a grande maioria das PCP, o ideal também é fazer essa limpeza, porque vai entrando acúmulo de água aqui dentro do cilindro. Pode ser que mais para frente dê trabalho aí de entupimento e alguma coisa da sua carabina. Então, a cada seis meses, abra a sua carabina, retira o cilindro ali e faz uma limpeza por dentro, que é para tirar o acúmulo de água, tá certo? Se você não souber fazer o serviço, chama algum conhecido seu que saiba fazer isso, tá beleza, galera? Eu mesmo, se tratando de cilindro de carabina PCP, eu nunca vi nenhum acidente até hoje. Nunca vi nenhum relato que alguma PCP, ela explodiu o cilindro dela. Eu já vi relatos que cilindro escuba, já explodiu, galera. Cilindro escuba, já vi algum relato aí. Vi até um rapaz com o braço enfaixado. Ele sofreu um acidente com o cilindro escuba, aqueles pequenininhos que o pessoal usa para encher ele e depois encher a PCP. Explodiu, mas não sei aí qual foi o motivo, tá? Mas o cilindro mesmo, original, desses que vêm nas PCP, eu nunca vi nenhum relato de explosão. Pode ter vazamento? Pode. Isso é uma coisa normal em quase toda a PCP, em um determinado tempo, ela começar a ter algum vazamento. É só trocar o orinho de vedação e o problema é resolvido, tá certo? Então não precisa se preocupar aí, vocês que têm carabina PCP, vocês que têm QGK. Eu acho que é um problema ali isolado. Tomara aí que a QGK resolva o problema do Natiã com essa rachadura no cilindro da carabina dele. Inclusive, até o Lucas Maciel ontem gravou também um vídeo com a QGK na casa dele, mostrando que a dele não tem esse problema de rachadura, tá certo, galera? Eu acho que seja aí um problema isolado, que como eu falei, pode acontecer com qualquer um, tá certo? Gostaram do vídeo, galera? Deixa o likezinho para fortalecer e não se esquece. Clique aqui na descrição, nos comentários, que vai ter o link do sorteio da Roça de Dione. Corre lá para participar que está quase fechando. Fiquem todos com Deus e até a próxima.